Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quando você assistia, você queria namorar a Sakura Com certeza Das duas homens, ou você queria ser a Sakura ou você queria namorar a Sakura Então, triste realidade Se você é fã de Sakura Cat Cat Número 2, Anohana 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 Teve um nome gigantesco, Anohana E eu nunca vou decorar Mas é a primeira opening que eu decorei a letra em japonês E eu não sabia falar japonês Na época, eu ainda não sei Você sempre segue no Instagram, sabe que eu tô tentando Mas eu, na época, não sabia Absolutamente nada Eu tava tentando aprender sozinha E aí eu resolvi pegar uma opening que eu gostava muito em japonês E decorar a letra Então eu decorei a letra de Anohana E aí ela ficou marcada pra mim Muito, 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 muito Além de ser um aninho maravilhoso Se você não assistiu, assista Anohana Número 3, uma opening muito recente Que, ah, que música maravilhosa A música dessa opening é muito boa Porém, eu acho que a arte poderia ser mais dedicada Porque o anime tem uma arte maravilhosa E a opening não faz jus à arte do anime Porém, a música compensa muito Que é a opening de Mahotsukai Essa opening é linda Ela tem umas castanholas São maravilhosas Tem uma música A voz dessa pessoa que canta é ótima É muito legal, é muito legal Eu adoro É uma opening que eu não vou é essa aí mesmo E por sinal, o anime é muito bom Você tem que assistir Número 4, Erased Erased talvez não tenha uma opening muito marcante pra muita gente Porém, um dos episódios A opening muda Sutilmente Por conta do episódio E isso me marcou Absurdos Porque eu falei Tem uma coisa diferente nessa opening O que que tá acontecendo com essa opening? Aí quando você se toca do que aconteceu E você se toca do episódio anterior E depois você vê esse... Lágrimas É absurdo, é absurdo, é absurdo Eu não sei exatamente qual episódio que é Também eu acho que mesmo se eu soubesse Eu não falaria pra não dar spoiler Ela muda E você fica... É muito maneiro Muito E a Número 5 é Kamisama Hadjimimashita Primeira temporada Apesar de que a segunda também é muito boa Mas a da primeira temporada é muito boa Essa opening é uma das coisas mais fofas do mundo A música é muito fofa A letra é muito fofa Eu tenho vontade de esmagar essa opening Tão fofa que ela é Então eu acho que eu... Pra equilibrar, né? Tem uma coisa nostálgica Tem uma coisa bonita Tem uma coisa que eu gosto Tem uma coisa marcante E tem essa opening Que é tipo muito bonitinha Fofinha Maravilhosa do coração E se você não viu Kamisama Hadjimimashita Você tem que ver Esse anime é muito bom É um dos meus animes favoritos Kamisama Hadjimashita E é isso Essas são as minhas 5 openings 5 não, eu fiz 10 Mas são 5 5 openings preferidas Me recomende aqui Se você quer que eu fale De algum top 5 diferente Top 10 diferente Qualquer outro top 10 Que você queira De anime De jogo De série De filme Me recomende Eu adoro fazer top 5 Divertido Dá a minha opinião E é isso Me diga aqui As suas 5 openings favoritos Que eu sou muito curiosa de saber E eu vou pesquisar Se você souber E aí eu... De repente eu não gostei dessa Boa ideia Porque as vezes eu não lembro Quando eu fui escrever Eu não lembrava de tantos Então eu botei as que me marcaram Por algum motivo, né? Como eu falei E eu fui lembrando Porque as vezes você lembra de uma Que realmente eu gosto Mas eu não lembrei na hora Né? Aquela coisa Enfim Me diga aqui quais são As suas top 5 openings E se vocês querem Que eu faça top ending Me diga aqui também Nos comentários Deixe seu like Para eu saber Se esse tipo de conteúdo é legal Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Né? Eu continuo fazendo E é isso Continue me recomendando coisas Eu adoro recomendações de vocês E eu sempre vou Na recomendação de vocês É isso e tchau E aí E aí E aí